Olá amigos da Santa Fé FM, nós estamos aqui nesse momento aqui em frente ao Ganho Tempo, onde funciona vários órgãos, entre eles aí nós temos o PAT, nós temos também a Fundação e o DETRAN. É exatamente por isso que nós estamos aqui hoje, para trazer algumas informações importantes para você sobre o DETRAN. Nós vamos aqui entrar até para a gente trazer algumas informações. As informações, muitas pessoas estão com dúvidas a respeito sobre o DETRAN, funciona e voltou o atendimento presencial. Para você que precisa de algumas documentações do seu veículo, você está tendo a oportunidade de fazer presencialmente, mas só alguma ressalva. No caso, o atendimento que está acontecendo aqui no DETRAN, somente para aqueles serviços que você não consegue fazer online, através do site, através do site do Ganho Tempo. Para ter uma ideia, pelo site você pode fazer a revalidação, você pode fazer inclusive a revalidação da carteira, dá para fazer pelo site, licenciamento e outros serviços. Mas aquele que você não consegue, por exemplo, a revalidação da carteira somente para algumas alterações que tiver, por exemplo, de letra. Aí você tem que vir até aqui, mas antes de vir, você tem que entrar no site do DETRAN e fazer o seu agendamento. Com o horário marcado, você vem aqui e tira as suas dúvidas. Inclusive, para você que às vezes não tem muita afinidade com a internet, você também pode fazer esse agendamento e vir aqui para tirar as suas dúvidas. Mas a maioria dos serviços, na verdade, estão sendo feitos aí pelo site do DETRAN. Você pode acessar lá para conferir. De qualquer maneira, o pessoal está fazendo atendimento presencial. Novamente, está acontecendo esse atendimento presencial aqui no DETRAN de Santa Fé do Sul para atendimento agendado. É o atendimento presencial agendado. Então, para agendar somente pelo site. Qualquer informação você vai obter lá no site. Tira todas as suas dúvidas. Inclusive, sobre todos os serviços prestados, revalidação, licenciamento, transferência, enfim. Você precisa do atendimento presencial? Ele está acontecendo. Mas tem que ser feito o agendamento pelo site. Nós estamos aqui nesse momento conferindo. Você pode ver uma certa fila lá no DETRAN. O pessoal está sendo atendido nesta manhã aqui no DETRAN de Santa Fé do Sul.